O sonho ganhando forma a cada cortada de bola e não somente no esporte, mas também nos estudos. Jovens de vários lugares do país estão morando em Humuarama para jogar vôlei e também estudar. O projeto é da Secretaria de Esportes e acontece em alguns locais de Humuarama. Os jovens treinam todos os dias, ganham uma bolsa para estudar em escolas particulares, moradia, transporte e ainda contam com fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogas. Todo ano nós temos uma peneira na região e até fora do estado. Visitamos alguns centros de vôleibol e convidamos o pessoal para estar vindo aqui. 150 atletas fazem parte do projeto, 60 só nesse colégio. E os resultados já começaram a aparecer, com o interesse de outras equipes dos jogadores e até mesmo um deles na seleção brasileira. Gabriel é o nome da fera. Ele foi convocado no início do ano para a seleção Infanto-Juvenil e agora treina forte para outra possível convocação. Fui convocado para a seleção brasileira. Estou esperando o resultado em julho. Se Deus quiser eu vou ir e vou ajudar o que puder aqui no time. E esse projeto pode dar ainda mais frutos, já que a intenção da Prefeitura é ter um time na Superliga Nacional B daqui a três anos. Antes disso, as equipes mais jovens treinam forte para fazer bonito nos jogos escolares. Nós temos grandes possibilidades esse ano de ser campeões, né? Tanto no Juventude, que é essa idade deles, 17 anos, como no Sub-14 também. A equipe está muito forte esse ano. Esperança compartilhada pelos jogadores, que a cada campeonato ganham ainda mais motivação para alcançar o sonho. Se Deus quiser eu vou seguir minha carreira para frente e vou ajudar todos os meus amigos que me ajudaram daqui para frente. Tchau. 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 Tchau.